Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal Púlpito Cristão. Para você que é novo aqui, eu me chamo José Shaddam. Hoje eu gostaria de falar sobre o primeiro capítulo da novela Gênesis, da Record. Bom, para quem não se lembra, no primeiro capítulo aparece Lúcifer caindo do céu e quando ele cai aparecem os dinossauros. Então, nos anos 50, ficou muito famosa a chamada Gap Theory, que é a ideia de que os dinossauros eram, na verdade, os anjos caídos. Ou seja, os demônios, os que caíram junto com Lúcifer. Tá legal, pessoal? Foi aí mais uma curiosidade do canal. Valeu!